. . . . . . . . . Então, vamos lá. E vamos lá, que é super bonito. Vem me ir pra proposição já. E aí já tem um não extravo, mas deixa um pouco mais funcional. E aí, eu vou fazer um pouco, eu vou fazer um pouco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acau... 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 Péci... Tudo bem, tudo bem! Futebol está! Agora vamos fazer um pouco tempo. É a minha vida... Olha como eu tenho um pequeno lugar. E o que eu tenho de couro... Acau... Eu sei como eu não tenho de couro... Acau... Eu, eu estou até bem. Quem é você? Ah, você é o Jacky. Hallo, Jacky. O Jacky, olha lá. É o Jacky? O Jacky? O Jacky? O Jacky? O Jacky? Udo é, galera! O Jacky? Seve, emp missa de nunca, acredito. O Jacky é otro día a bola? O Jacky vocêpis o que vou fazer. não pode ter que ficar eu sei que é um alcano ah 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 O que você está aqui e o meu corpo fica nascido, tem isso significado? O que significa? O que significa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A isso é meu Mose. Igual... Agora vamos lá. Agora tem mais um tia. Vamos lá. Vamos lá.